Esse texto é fascinante, eu queria ler com você, diz aqui versículo 11, e disse, Jesus falando, um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai dame a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar os porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e diz-lhe-ei, pai pequei contra o céu e perante ti. Pequei contra o céu, olha que lindo, né? Pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestílio, onde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, seu pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, por esse texto tão maravilhoso, Deus, dessa história de misericórdia, de restauração, muito obrigado Senhor, me conceda agora a graça para transmitir, ó Deus, uma palavra boa e possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, renovados, dirija os meus lábios, a minha mente, Senhor, o meu coração, eu quero ser instrumento sobre este povo, sobre os que estão nos telões e sobre aqueles que vão depois assistir na televisão, no YouTube, Senhor, aonde essa mensagem chegar, Senhor, e seja uma mensagem esclarecedora, uma mensagem que salva, que cura, que liberta, ó Deus, nós dependemos de ti, te louvamos em nome de Jesus, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade sobre as nossas vidas, nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Eu ouço tanta história sobre a televisão, pessoas dizendo que passaram por momentos de depressão e ali na televisão foram restaurados, agora recente eu vi o testemunho de uma moça que foi atropelada por um ônibus e passou mais de seis meses em cima de uma cama, e ela contando que ela e a mãe colocavam lá nos programas e foi ali, elas foram renovadas, abençoadas, e elas então disseram um dia a gente vai lá assistir, isso lá em Mongaguá, e elas disseram, já nós vamos lá assistir, agora semana passada estiveram aqui assistindo e me contaram essa história. A gente ouve tanta história de gente, gente que não é crente, mas que ela é abençoada com os programas, você não pode, você deve nos ajudar e investir nisso, porque nós estamos salvando vidas aqui, salvando vidas longe, a televisão entra em lares, tudo quanto é biboca, a televisão está entrando, né, e assim muitos estão sendo abençoados. Queridos, essa história é muito legal, a história do filho pródigo, é uma história que representa muito a nossa história, né, diz um pregador que essa aqui é a história do filho perdido, né, porque tem ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido que está na sequência, né, é uma história que tem muito a ver com a nossa história e tem muito a ver com a história de outros que estão vivendo aí, arrogantes, achando que dá para viver, eu não preciso de Deus, quantas vezes você vai falar de Jesus, tem uma pessoa, tem um pessoalzinho que eu sempre estou convidando e já virou piada, né, eu falo, domingo quero ver você lá, hahaha, é uma piada, dá risadinha e assim a coisa vai passando, os anos vão passando, às vezes eu brinco com eles, esses anos vão fazer falta, né, porque eu sempre te convido e você acha que é brincadeira, vai fazer falta, não esqueça disso, estou te avisando, vai fazer falta, porque um dia você vai tomar uma atitude com Cristo e o tempo que passou, você perdeu, você sabe que você pode aceitar Jesus em qualquer idade, pode até aceitar Jesus na última hora, amém, qualquer idade você pode aceitar Jesus, mas usufruir da vida com Jesus é só a partir do momento que você aceita Jesus, essa vida gostosa de vitória, de bênção, de enfrentar, de clamar, a história do filho pródigo tem muito a ver com a nossa história, uma história independente de Deus, uma história de certa arrogância, né, quem manda na minha vida sou eu, eu sei o que eu estou fazendo, essa foi a visão que esse garoto passou para o pai, eu não preciso de ti, eu vou viver a minha vida, existem pessoas ainda assim arrogantes, meu Deus é o meu dinheiro, eu sou o meu Deus, e esse moço vai para viver uma vida independente, mas vem a segunda fase, que é uma fase que é normal, a crise sempre chega, todos nós passamos por crises, isso é natural, mas quando você está debaixo da bênção de Deus, a crise vem e a gente passa, e Deus nos dá vitória, quando a gente não está com a bênção de Deus, a crise realmente detona, você encontra pessoas deprimidas, pessoas depressivas, pessoas que vão tomando atitudes sem pensar, machuca, então a história deste moço tem muito a ver com a nossa história, quem éramos, de onde nós saímos, olha o que Jesus fez na tua vida, meu irmão, olha o que, fala para quem está Jesus, olha o que Jesus fez na tua vida, olha o que, pergunta para eles, se não fosse Jesus, onde você estaria, meu irmão? olha o que Jesus fez na tua vida, os mais velhos aqui já passaram por tantas dificuldades, tantas lutas, vamos falar a verdade, Jesus fez toda a diferença na nossa história, não fez? não é, não é, não fez? Você passar por lutas, por uma enfermidade, por uma crise, por perda de pessoas que você ama, mas com Jesus passamos, passamos, com Jesus estamos em pé, porque Jesus faz toda a diferença na nossa história, agora, agora sem Jesus, é um caos, é um caos, é um caos, e parece que tem pessoas que sem Jesus, ela fica mais indignada ainda, porque ela não fez nada, para que Deus se movesse em favor dela, e no meio da crise, e no meio da crise, ela faz mais coisas, para que Deus se afaste, cadê Deus? como é que pode? não é, como se Deus fosse o nosso servo eu já entendi, ele é o Senhor você já entendeu? ele é o Senhor ele é Deus ele é maravilhoso mas essa história do filho pródigo termina com o versículo 23 olha lá, o que que diz aí trazei o interessante que o retorno desse moço, que é um retorno muito lindo, a gente vai falar daqui a pouco mas termina com a morte de um cordeiro engraçado, terminou com a morte de um cordeiro e é muito importante a gente entender isso, meu irmão, a morte de um cordeiro é muito interessante que Jesus sempre quis ser lembrado pela sua morte e ressurreição a gente vai tomar a ceia daqui a pouco, o texto básico de 1 Coríntios capítulo 11 ele diz, toda vez que você comer esse pão você está falando do meu corpo foi partido por vós toda vez que você tomar o cálice, você está falando do meu sangue foi derramado, então essa foi a lembrança que Jesus quis que nós tivéssemos ele não disse assim, olha vocês precisam lembrar que eu sou nascido de uma virgem vocês precisam lembrar que eu nasci em Belém não você precisam lembrar que minha mãe era Maria não você precisam lembrar que meu pai era José não Jesus sempre quis que nós lembrássemos dele pelo sacrifício então toda vez a gente por isso que eu fiz questão de cantar essa música agora porque fala do sacrifício o sangue da morte nós estamos aqui só porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados Jesus não disse, eu quero que vocês se lembrem de mim pelos milagres lembra que eu curei o leproso lembra, não esqueçam disso lembra que eu andei sobre as águas não meu irmão Jesus andou sobre as águas curou o leproso, multiplicou os pães mas ele disse, eu quero que vocês se lembrem se lembrem que eu morri na cruz pelos teus pecados nunca esqueça disso nós estamos aqui vamos celebrar a ceia e a nossa celebração é Jesus Cristo filho de Deus Senhor Salvador então de repente isso a vinda daquele garoto do retorno dele termina com a morte de um cordeiro ou de um bezerro mas olha a expressão bezerro cevado vamos falar juntos? bezerro cevado fala pra quem está a falar bezerro gordo bezerro cevado era isso bezerro cevado era um bezerro gordo era um bezerro que estava sendo preparado pra aquele fim quem pesca aqui sabe disso você vai lá e fica cevando o local jogando isca joga com fartura um dia você vem com azol e pega o pessoal você vai cevando esse bezerro ele foi cevado ele foi preparado pra esse momento esse bezerro ele representa o substituto porque o pai disse esse meu filho estava morto e reviveu mas engraçado o filho reviveu mas o bezerro morreu morreu no lugar dele era o substituto aquele bezerro aquele bezerro representava também a agremiação o ajuntamento de pessoas porque as pessoas iriam agora até a casa do pai o pai disse pessoal voltem vem pra minha casa há uma festa aqui meu filho que estava morto e reviveu e tem outra coisa eu vou fazer um churrasco aleluia um churrasco eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte eu não vou em casamento que não tem festa não é justo eu me arrumo depois ela não tem festa eu só vou em casamento que tem festa você não pode você tem que ir no casamento do casal sim eu vou pelo casal mas vou pela festa também eu quero a festa essa era a visão dele e de repente esse pai ele toma uma atitude e diz assim pessoal eu quero que vocês venham e tem outra coisa eu matei o cordeiro o bezerro gordo cevado então as pessoas vinham pra celebrar pra agradecer a Deus o retorno daquele filho mas ao mesmo tempo por causa do cordeiro veja bem meu irmão o cordeiro ele ajunta pessoas porque quando eu cheguei aqui eu estava dizendo que meu Deus Deus vai nos unindo pessoas de condição financeira diferente de conhecimento diferente de roupa diferente mas no entanto nós estamos unidos tudo por causa do cordeiro Jesus nos une ele foi o substituto o filho voltou mas aquele cordeiro morreu o cordeiro é a marca do substituto do ajuntamento é a marca de uma nova história de uma nova fase aquele pai estava dizendo olha agora tudo será novo novo o meu filho voltou meu irmão quando a gente celebra a ceia nós estamos tomando posse desta verdade bíblica se alguém está em mim nova criatura é as coisas velhas já passaram tudo se fez novo por isso que a gente tem que lembrar da morte do sacrifício Jesus não tinha ele não falou olha vocês vão lembrar dos milagres é bom a gente saber que Jesus faz milagres é bom a gente saber que ele salva é bom a gente saber que ele cura é bom saber que ele multiplica os pães os peixes mas é muito melhor saber que ele morreu e ressuscitou e porque ele vive a gente pode crer no amanhã muito melhor então esse cordeiro mesmo o cordeiro não tinha nada a ver com o assunto de repente o filho volta o cara tão independente fez um monte de besteira gastou tudo o que tinha agora ele volta e o pai diz vamos matar o cordeiro porque esse cordeiro vai trazer os meus amigos o cordeiro vai promover festa o cordeiro é a marca de uma nova história a partir de hoje esse meu filho estava morto mas ele reviveu mas o cordeiro morreu fala para quem está do seu lado assim é na nossa vida fomos alcançados abençoados transformados fomos recebidos mas o cordeiro morreu e ressuscitou e porque ele vive eu posso crer no amanhã vamos aplaudir nosso Deus vamos oh Deus nós aplaudimos o teu nome Senhor santo é o teu nome coisa maravilhosa estamos aqui por causa do cordeiro temos esperança por causa do cordeiro aleluia muito importante meu irmão a gente entender que o cordeiro morreu e ele ressuscitou o seu sangue foi derramado para que tudo se fizesse novo esse cordeiro morreu por causa de algumas atitudes desse moço a primeira delas que ele fez está no versículo 17 e tornando em si vamos falar juntos e tornando em caindo em si meu irmão a primeira atitude que foi que ele teve foi parar e pensar no que eu fiz parar e pensar é sair do pedestal e reconhecer que sem o pai não dá tem um ditado que diz que a raposa perde o pelo mas não perde a pose tem gente que perde tudo mas continua esse cara não abaixa o nariz meu Deus não abaixa está devendo aquele carro esse é meu carro eu não devolvo o senhor de justiça atrás ele está escondendo o carro porque parece que ainda é a marca de um tempo que ele tinha mas aqui está um dos segredos meu irmão que eu quero deixar para você tornando em si pare e pense se vale a pena continuar com essa dureza de coração pare e pense se vale a pena continuar lutando pelo aquilo que você pensa que você acha mas não tem gente que perde o casamento mas não perde a opinião perde tudo mas não perde o cara ele morre sabe aquela história do cara que se chamava o Zé Ganchinho e o cara não gostava o seu Zé Ganchinho o cara não gostava para com isso você é chato para com isso aí estava lá pescando o cara caiu no rio e o cara não sabia nadar ele abaixava e voltava me salva Zé Ganchinho para com isso me salva para de falar isso me salva Zé Ganchinho e aí meu irmão ele foi para fundo levantou a moção glu 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 o cara morreu mas continuou Zé Ganchinho não tem gente assim perde tudo mas não perde a opinião pergunta para quem está ao seu lado você é assim então muda vai lógico todo mundo vai dizer que não é assim eu não sou assim eu sou bom sou fácil é fácil de conviver comigo quando alguém me pergunta o que eu gosto de comer eu gosto de comer tudo tudo o que eu gosto eu gosto eu gosto de comer tudo o que eu gosto o que eu não gosto eu não gosto eu sou uma pessoa muito fácil muito fácil fala para quem está você que pensa fala isso é fácil eu namorava a Iliana e a gente como namorados tinha aquelas discussões e a gente desmanchava o namoro e eu ia para casa aí no caminho eu já comecei a pensar meu Deus se eu não voltar para quem que vai me aguentar meu Deus aí eu ficava pensando pensando eu voltar pedia perdão não você me perdoa eu falei não encontrei essa não posso deixar quem vai me aguentar porque a gente acha que a gente é fácil eu sou fácil é fácil me entender eu sou fácil não eu sabe eu me relaciono com todo mundo de ilusão também se vive né aqui está uma receita maravilhosa esse filho caiu em si caiu em si e pensou eu estou sofrendo as minhas escolhas segunda coisa que ele fez ele levantar me eirei com meu pai ação atitude eu vou tomar uma atitude porque quem não toma atitude não sai do lugar meu irmão você pode passar por dificuldades mas se você não enfrentar as dificuldades você não vence ele caiu em si e ele disse para ele mesmo eu vou levantar ele levantou depois não eu vou enfrentar eu fiz as minhas escolhas e agora eu vou enfrentar as minhas escolhas eu vou enfrentar o problema meu irmão não adianta ficar fugindo do problema porque ele fica atrás de você ele fica na tua mente ele fica no teu coração enfrenta vira você quer a benção de Deus a restauração enfrenta minha família meu lar meu dinheiro enfrenta peça a Deus graça a força Deus te dará graça Deus te dará graça é cair agradável nos olhos do outro é você chegar pensando que vai haver pedras e de repente há uma mudança de atitude Jacó quando voltou para encontrar com o irmão ele imaginava que o irmão viria com ódio porque o que ele fez foi horrível e criou uma inimizade muito grande então Jacó pegou e colocou os servos na frente a esposa os filhos na frente e ele foi meu irmão presta atenção o texto diz que o irmão veio com quatrocentos homens então o homem ele não veio para receber o irmão ele veio com quatrocentos homens ele veio realmente para detonar para se vingar vão acertar o nosso problema lá do passado mas quando ele chegou Jacó achou graça quando se encontraram Jacó já veio já ajoelhou e disse eu quero pedir perdão e aqui está minha família e tudo que eu tenho é teu e aquele irmão veio abraçou e ali foi feita a restauração daquela família quantas vezes meu irmão a gente não 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 enfrenta às vezes a gente atende pessoas descobre que está com uma enfermidade um câncer e a gente diz enfrenta eu não vou tomar remédio eu não vou fazer não vou fazer nada não você vai fazer você vai enfrentar você vai enfrentar você vai tomar remédio você vai falar você vai enfrentar Deus vai te dar graça que a gente que a gente tem esse hábito que a gente fica meio indignado eu não vou fazer nada não você vai enfrentar porque aqui está o segredo da restauração desse moço ele disse dentro dele fiz besteira errei nas escolhas fui muito mal mas eu vou levantar eu vou reparar os meus erros vou consertar eu vou enfrentar e olha meu irmão quero dizer para você Deus te dará graça te dará vitória o cordeiro já foi morto imaginando aquele pai desejando o dia que meu filho voltar esse cordeiro vai dançar cordeiro já foi morto mas outra coisa linda que ele fez foi irei ter com o meu pai vamos falar juntos irei ter com o meu pai meu irmão é impressionante como pessoas querem resolver mas vão nas pessoas erradas pessoas querem resolver os seus problemas mas vão nas pessoas erradas é marido querendo resolver com a esposa mas vai no filho e joga o filho contra a esposa é esposa querendo resolver o problema mas vai na sogra é gente querendo resolver o problema e vai pro face é gente tentando resolver mas quer equiparar você eu fiz mas e você e vamos falar a verdade meu irmão tem hora que dá vontade de falar e você nós passamos aí um momento tão terrível eu a Iliana a igreja e dá vontade de falar e você mas se eu falar e você eu estou reconhecendo que aquilo que estão falando a meu respeito é verdade e você e você mas quando você deixa nas mãos de Deus senhor só o senhor pode defender a minha causa sou o senhor vou falar com quem resolve eu vou enfrentar o problema ele falou eu vou falar com o pai ele podia dizer eu vou levantar eu vou falar com o meu irmão meu irmão como é que está o pai queria falar com o pai alivia a onda e conversa ele podia dar uma disfarçada e ter entrado no meio dos funcionários não eu vou falar com o pai trate dos seus problemas com Deus e enfrente os seus problemas e Deus te dá lá graça fale com a pessoa certa trate do assunto certo não fique jogando um contra o outro não resolve nada olha meu irmão esse moço caiu em si levantou e irei ter com meu pai e diriei pequei vamos falar juntos pequei vamos falar juntos pequei acho que aqui é fundamental meu irmão aquele que confessa e deixa alcança pequei eu pequei aprendi desde criança meus pais ensinavam que quando você pede perdão você não pode falar mas quando você pede perdão para ali quero pedir perdão eu fiz errado ponto final porque o mas é a maneira que a gente usa para explicar olha eu quero pedir perdão mas eu estava cansado mas então para aliviar um pouquinho a minha falta de educação deixa eu dar uma desculpa você sabe como é a vida né mas quando você pede perdão não tem mas porque quando você pisou na bola pisou na bola quando você machucou machucou errou errou não tem mas presta atenção meu irmão o diabo nunca vai tentar explicar os teus pecados último dia isso aqui o diabo não dá licença fui eu desculpa desculpa ele não teve culpa nenhuma fui eu você acha que o diabo vai fazer isso não que se vire meu irmão ele foi já estou no inferno ainda quero puxar uma turma vai comigo pequei e olha o que ele disse não sou digno vamos falar juntos não sou digno pequei e não eu não estou reivindicando não sou digno meu irmão presta atenção cuidado com esse sentimento de que você merece não eu mereço eu não faço mal a ninguém eu mereço porque eu não mato não roubo eu não cubiço ninguém eu mereço para com isso larga a mão de ser tonto a gente não merece nada esse moço toma atitude e ele disse eu vou parar vou pensar vou voltar atrás vou levantar eu vou lá vou falar pai eu pequei eu não sou digno faz-me como um dos seus empregados é isso meu irmão essa atitude desse moço de humilhação sabe quando você está passando por uma dificuldade fala com Deus meu irmão chora aos pés do Senhor mas não passe disso não comece a dizer eu não mereço o que eu fiz para merecer isso você quer que Deus fale? faz essa pergunta mais dez vezes até a paciência de Deus esgotar e ele vai falar o que eu fiz para merecer isso meu irmão para com isso para com isso para com isso Deus já nos deu a salvação em Cristo Jesus tudo que vier é lucro ele não tem que dar dinheiro para a gente não tem que multiplicar nada não tem que prosperar a gente não tem que dar saúde meu irmão tudo que vier é lucro não é assim que diz lá em Romanos 8 31 aquele que 32 aquele que não poupou o seu próprio filho como não nos dará com ele tudo é lucro tudo é lucro que vier depois é lucro esse moço ele chega com esta visão pai eu não vou reivindicar nada eu não estou aqui porque eu tenho direito eu estou aqui porque eu preciso ficar perto do senhor longe do senhor eu só me arrebentei eu preciso de socorro pai deixa eu ser um empregado no meio dos teus empregados essa atitude motivou as atitudes do pai primeiro ele teve compaixão meu irmão essas atitudes promovem compaixão o texto diz que ele movido de íntima compaixão versículo 20 movido de íntima compaixão abraçou beijou e o filho falando pai eu não sou digno ser seu filho pai me perdoa pai eu pequei contra os céus e perante e o pai beijando e dizendo olha tragam roupa tragam anel tragam sandálias matem o bezerro meu irmão quando a gente se humilha e a gente reconhece quão grande é o senhor na nossa vida Deus olha o nosso coração esse texto ele fala do relacionamento Deus e o homem esse filho volta com humilhação com rendição sem nenhuma reivindicação e o pai disse tragam roupa sabe o que significa isso hoje começa-se uma nova história sobre a vida do meu filho tragam roupa tire a velha roupa roupa nova fase um novo período vamos celebrar tragam o anel meu filho é a marca da nossa família a marca da restituição anel tragam tragam sandálias porque ele disse eu quero ser um escravo os escravos andavam descalços ele diz não tragam roupa tragam anel tragam sandálias queria que fazer um adendo aqui meu irmão eu queria que você visse que esse texto ele fala da visão desse pai é muito humilhação para mim como pai ver o meu filho andando como servo é muito humilhação para mim ver o meu filho no meio não é muito humilhação meu filho vai andar de maneira digna meu irmão você pode estar passando por muitas dificuldades mas eu quero que você entenda o seguinte não aceite a dificuldade como um fim não aceite a crise como um fim você está passando dificuldade financeira exercite a tua fé clame ao Senhor peça a Deus graça não se acomode não se conforme porque a tua crise não glorifica a Deus todas as vezes que Deus restaurou as pessoas foram abençoadas em todos todas as áreas da vida na família nos filhos nas finanças a história desse moço é restaurada ele disse eu quero eu quero só ser um servo eu quero estar aqui não, não, não você é meu filho e meu filho não anda de qualquer jeito por favor meu irmão se você tem vivido momentos de dificuldade fala com Deus reconhece onde você errou peça perdão clame ao Senhor fala com Ele derrama a tua vida porque a tua crise não glorifica a Deus o que glorifica a Deus é a tua transformação um milagre isso que glorifica a Deus aquele moço estava disposto a ser servo aquele moço estava disposto a viver no submundo ali como empregado e o pai disse não, não, não você é meu filho vestido anel sandália e o bezerro cevado o substituto o bezerro que ajunta as pessoas fala pra quem está do seu lado Deus sempre fará festa por você é verdade viu eu queria terminar deixando algumas coisas primeira coisa que eu queria deixar pra você quem está em pé vamos falar juntos quem está em pé cuide para que não outra vez quem está em pé cuide para que não primeiro conselho que eu quero dar pra você não dê lugar ao diabo não dá chance não porque ele só precisa de uma fresta e o diabo tem um objetivo detonar a nossa história a nossa vida não dê lugar ao diabo olha a história do filho pródigo camarada foi arrogante independente só se arrebentou terminou zero humilhado mas ele teve uma atitude essas atitudes foram o instrumento de restauração da vida dele fala pra quem está do seu lado segundo se pecar confesse fala pra ele meu irmão são as atitudes que trazem a restauração sobre as nossas vidas esse moço tomou atitude caiu em si levantou falou com Deus reconheceu o seu pecado não reivindicou nada se humilhou esse é o caminho meu irmão esse é o caminho se pecar pequei errei me perdoa errei me perdoa mantenha o canal por isso que a gente vai tomar sede o senhor diz o texto assim examine-se pois o homem a gente tem a chance examine-se pô pequei errei machuquei aquele irmão vou falar com ele errei preciso pedir perdão pro meu filho preciso pedir perdão pra minha esposa pro meu marido eu errei não vou fazer mais vou o senhor me dá graça me dá força foram as atitudes desse moço que trouxe sobre ele todo um milagre que ele não imaginava ele voltou certo 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 eu fiz besteira eu machuquei e olha se meu pai me aceitar de volta já é um milagre e ele voltou certo certo que ele teria que apelar a misericórdia do pai pai eu pequei contra os céus perante ti eu não sou digno de ser chamado teu filho e o pai disse roupa nova sandália anel mate o cordeiro meu filho estava morto reviveu mas o cordeiro vai morrer no lugar dele porque o cordeiro é o que consolida é o cordeiro que consolida o milagre é o cordeiro que consolida a nova fase é o cordeiro que agrega as pessoas não dá pra viver sem o cordeiro primeiro quem está em pé cuide para que não caia segundo se pecar confesse não deixe esse monstro virar monstro na tua vida passa como aquele moço reconheceu tomou atitude e terceiro nunca esqueça o que consolida é o cordeiro o cordeiro é a massa final sabe aquela coisa assim é o final é aqui eu estava morto agora ele morreu no meu lugar agora eu posso viver por causa do cordeiro fala pra quem está do seu lado onde tem arrependimento tem milagre tem arrependimento tem milagres tem arrependimento tem bênção tem arrependimento tem portas abertas lembre-se Jesus quer ser lembrado não porque ele andou sobre as águas ou multiplicou os pães ele quer ser lembrado pela morte e ressurreição ele morreu pelos nossos pecados mas ao terceiro dia ele ressuscitou e porque ele vive nós estamos aqui a vida que nós temos é porque Jesus é o cordeiro cordeiro cevado cordeiro que engordou cordeiro que está sendo preparado para a morte e ele morreu mas ele ressuscitou em nome de Jesus amém queridos que Deus abençoe muito a sua vida feche os teus olhos por favor Senhor aqui está o teu povo nós dependemos de ti Senhor temos aprendido a Deus de que nada pode nos separar de ti a palavra diz que a morte a vida principada dos potestades nada pode nos separar de ti mas a tua palavra também nos mostra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor nesta manhã Senhor nós vamos celebrar a ceia e nós queremos declarar quão grande é o Senhor sobre as nossas vidas Senhor a história do filho pródigo nos empolga por ver ó Deus a restauração deste moço fruto de uma confissão de um arrependimento mas ali na morte daquele cordeiro foi a consolidação agora ficou claro é um novo momento é uma nova fase assim Senhor nós recebemos a bênção do Senhor está o teu povo ó Pai nós dependemos de ti recebemos a tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus Amém deixa eu falar uma coisa para vocês Deus me deu essa palavra eu estava muito animado em compartilhar com vocês principalmente o fato de que Jesus quer ser lembrado pela sua morte e ressurreição e por que que Deus me deu essa palavra eu fiquei empolgado com ela mas Deus me deu porque Ele conhece você essa palavra é uma palavra de vida aonde a confissão aonde existe disposição de mudar tem milagres mas aonde a gente defende a nossa ideia aonde a gente acha a gente vai 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 quando endurece a serviço vai vir um quebrancamento de repente eu queria orar com você o que quer dizer Deus eu recebo outra palavra mas eu precisava dessa palavra lógico a palavra foi para todos nós a palavra é uma revelação para alguns e é um antídoto para os outros quer dizer olha quando vier você já está sabendo mas para outros é o soro de hoje é o remédio de hoje para uma mudança eu não sei como está a sua vida mas eu quero orar com você e quer dizer Deus eu precisava dessa palavra fecha os teus olhos por favor você que deseja se apresentar diante do Senhor dizendo pai eu estou que nem um filho pródigo eu pequei eu preciso me ajuda para ficar em pé no seu lugar eu quero orar eu quero orar com você em nome de Jesus fecha os teus olhos por favor tudo posso em Jesus meu fiel bom e bom pastor digno é de receber todo louvor Senhor Senhor eu quero Senhor eu quero colocar diante de ti cada vida Senhor nós recebemos a tua palavra e eu me coloco juntamente com eles Senhor nós recebemos a tua palavra ah meu Deus como nós precisamos de ti pai abençoa Senhor cada vida abençoa Senhor Senhor tudo aquilo que o diabo tem usado para trazer humilhação opressão ó pai nós repreendemos nós somos lavados do sangue do cordeiro nós somos perdoados do cordeiro nós somos transformados no cordeiro assim meu Deus que a tua bênção esteja sobre cada vida aqueles que precisam tomar atitudes enfrentar que façam isso em nome de Jesus aqueles que precisam tomar atitudes mais sérias que façam isso e assim ó Deus vejam a tua glória e possam viver a plenitude do Senhor nós te amamos ó pai em nome de Jesus repete comigo diga Senhor Jesus eu recebo a tua palavra o Senhor conhece a minha necessidade e eu vim hoje para ouvir e para receber alimento e direção eu recebo em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus Jesus oh Jesus Amém.